Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje eu vou fazer os meus comentários sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Big Little Lies. Então fica ligado aí! E esse foi um episódio mais de continuação da história do que propriamente de algum acontecimento muito impactante. Aqui a gente vê todas as consequências ali das decisões de todas as mulheres de Monterey, de todas as famílias, né? E nenhuma lida assim com mulheres está muito presente com o que está acontecendo na sua vida. A gente vê elas muito presas em pensamentos, angústias e preocupações. E o que é legal dessa série é que ela acaba mostrando bastante, assim, a vida de cada um, o momento de vida de cada personagem e o impacto disso na vida de toda a família, né? Vamos começar agora pela Mary Louise, né? Então ela está, assim, numa tática agressiva ali de invadir a casa da Celeste e procurar por pistas. E quando ela é confrontada ali, como aconteceu na cena com a Celeste, ela já inverte logo a situação, já começa a fazer perguntas bem capciosas ali e tenta tirar o foco dela e colocar o foco na outra pessoa. A Celeste mesmo pegou ela vasculhando as coisas, mexendo ali nos remédios e ela já foi logo acusando a Celeste e perguntando por que ela usava remédios tão fortes. E a Celeste também não deixou por menos e já foi logo dizendo que ela estava tomando aquele monte de medicação forte por causa das agressões do Perry. E a Mary Louise, ela não aceita de forma alguma todo o discurso de agressividade em si com relação ao Perry, tanto da Celeste, da Jane em si. E eu vou te dizer, chegou a arrepiar, assim, aquela hora do diálogo entre a Mary Louise e a Jane, que ela diz assim, tá, mas só um pouquinho, mas como é que foi esse abuso? Não foi tu que provocou? Será que não foi tu que passou um sinal meio confuso pra ele? Então, assim, é muito triste ver gente, inclusive fora da ficção, que acredita realmente que a culpa de um abuso sexual seja da vítima, né? Então, não, 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 tá muito errado. A culpa sempre é do agressor. E ela ficava fazendo ali perguntas, tentando reforçar essa ideia de culpa na Jane, mas assim, ó, vou te dizer que a Jane ali representou. Na hora ela disse, eu gritava não, e ele continuava, então ele entendeu muito bem os sinais. Então, eu vou te dizer que é essa hora da vontade de entrar na TV, assim, sacudir a Mary Louise. E eu vou te dizer, assim, que ver a Mary Louise questionando isso e colocando a Jane como culpada em si, colocando a Celeste como culpada, me faz de novo voltar com a minha ideia de que eu preciso saber mais da infância do Perry. Toda a criação dele, o que que ele entende por respeito às mulheres, o que que ele entende pela vida em si. Acho que, olha, ali tem muita informação que a gente só vai saber mais adiante. E a Mary Louise teve a cara de pau de pedir o teste de paternidade ali pra Jane, né, com relação ao Zig, pra ver se ele realmente é filho do Perry. E eu vou te dizer assim, ó, acho que essa aproximação dela com a Jane, eu acho que tem segundas intenções aí. Tenho a impressão de que ela quer se aproximar, porque ela sabe muito bem que a Jane também participou daquele momento ali em que o Perry faleceu. Então, ela não sabe se ele foi empurrado, se ele realmente tropeçou e caiu. Eu acho que essa aproximação aí não é muito inocente, não. E outra, hein, ela foi no detetive, ela tinha ameaçado a Celeste e ela realmente foi. E ela, olha, tá indo atrás dos detalhes. E a Madeline agora foi pra terapia, mesmo a terapeuta da Celeste. E eu adoro aquelas cenas ali de terapia, acho que aquela terapeuta dá uns feedbacks, assim, diretaços e bem certeiros, assim. Então, tu vê, assim, que ela abordou essa questão de infidelidade, tanto do comportamento da Madeline quanto a indiferença do Eddie. Eu acho que pegou os dois um pouco, assim, de surpresa. Mas o importante é que a voz da terapeuta ficou reverberando depois, né? Aí a Madeline começa a pegar o microfone na escola pra falar sobre todo o caso das crianças impressionadas com o fim do planeta. E ela acaba se emocionando, misturando um pouco as coisas ali. Acaba colocando um pouco a ideia que ela tem de relacionamento, que ela tem de relação em si com o Eddie, com a filha, com todo mundo. E acaba fazendo, assim, um show na frente de todos os pais da escola. E, pra nossa surpresa, no fim do episódio, quem acaba acolhendo ela é a Abigail, né? Então, é muito interessante ver que, quando ela tava bem com o Eddie, quem, na verdade, não tava bem com ela era a Abigail. Então, a gente vê, mais ou menos, essa formação ali de relações dentro da própria família, né? E a Celeste, né, tá, assim, super mal ainda com a morte do Perry, né? Então, ela tá passando ali por todo esse luto e também por saber, mais ou menos, como se virar e como viver sem o controle dele. E, na terapia, ela acaba citando que ela queria ter de volta o Perry, né? Pelo menos, a parte boa dele. E é muito curioso, porque é muito comum em situações de abuso, em situações de relações agressivas, a pessoa realmente se agarrar na parte boa da pessoa. Mas, infelizmente, a pessoa é um inteiro. Então, assim, infelizmente, na relação dela com o Perry, ela não pegava só a parte dos momentos em que ele era amoroso, que ele era um bom pai. Ela pegava toda a parte de agressão, de socos, chutes. Então, quando ela se agarra nessa parte boa, a terapeuta deixa bem claro. Mas, tu correu o risco de vida e tu sente saudade dessa guerra, porque, na verdade, foi uma maneira que ela aprendeu junto com o Perry a viver. E o terrível é que ela acaba se acostumando, né, na relação com esse ciclo perverso de violência. E, assim, o vínculo sexual entre a Celeste e o Perry era intimamente ligado ali com violência. Então, assim, era um mix de prazer e dor. E outro ponto ali muito delicado foi quando a terapeuta percebeu que ela estava machucada. E ela percebeu e perguntou, tá, mas só um pouquinho. E esses machucados aí, tu mesma que tá, né, fazendo essa autoagressão. E aí ela diz, não, não, imagina. E a terapeuta questiona, porque seria uma maneira, realmente, de diminuir a culpa dela pela morte do Perry ou de gerar prazer, que era uma maneira que ela estava acostumada junto com o Perry, né. Então, assim, achei bem tenso. E a gente vai saber um pouquinho mais disso, eu acredito, pelos próximos episódios. E a Renata, assim, tá em pé de guerra com o mundo todo, assim. Ela tá revoltada com essa ideia de falir, ela tá super chateada, assim. Ela sempre menosprezou o marido, mas agora ela tá desautorizando o marido, assim, como pai também na frente da Mabela. E a menina tá sentindo as consequências de uma forma brutal, assim. Na escola tá tendo crise de ansiedade, passando mal, foi parar no hospital. E a Renata, engraçado, ela acaba sempre projetando a culpa toda na escola. Ela não consegue assumir o ponto de responsabilidade dela nessa ansiedade da menina. Essa que é uma menina super delicada, super sensível. Então, ela percebe muito bem o que que tá acontecendo com os pais, enfim, com todo aquele meio que rodeia ela, né. Na primeira temporada, ela sofria muito com bullying e agora ela tá sofrendo muito essa pressão em casa. É, e a Bonnie, acho que tá muito mal ainda, né, com a morte do Perry, então, culpada, tá, assim, preocupada e tá bem isolada, né. E agora ela começou a trazer um pouquinho de lembranças da infância. Então, ali, a gente acompanhou um pouquinho a maneira como a mãe dela lidava com os medos da Bonnie. Então, assim, foi de uma maneira muito brusca, muito forte. Então, no momento em que a Bonnie tava com medo de água, ela puxou a Bonnie pra baixo da água. E tu vai à força aprender a nadar, porque tu tem que aprender pra vida. Então, a gente viu já que foi assim que ela aprendeu algumas coisas. Vamos ver o que que ainda aconteceu nessa adolescência da Bonnie. Eu quero entender um pouco mais pra saber quem é a Bonnie hoje em dia. Por que que ela age assim, se isolando, criando essas barreiras, né, com todo mundo. A Jane, né, tá agora se abrindo um pouco mais pra ter encontros e tudo mais. Mas ela ainda tá muito resistente e é natural com todo o abuso que ela sofreu. Mas ela tá começando a se abrir, já consegue dar abraço, já consegue ter um pouquinho mais de intimidade, né. E ela tá tendo que lidar ali com a Mary Louise, né, que é assim, não é fácil. Mas e aí, galera, qual foi a parte favorita desse episódio aí pra vocês? Comentem aqui embaixo, deixem um like nesse vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus